Onde é sexta-feira Chega de canseira Nada de tristeza Pega uma cerveja E põe na minha mesa Chega de aluguel Chega de patrão O coração do céu E o som do coração É tanta solidão Bolicho, 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 bolicho Da... Da... Freeway Dallas Country Bar Escandinavos Bar Democrata Cristal Tradição Pepe Legal Lunches Dog King O Lenhador O Lenhador Barbearia dos piá Lá do lado do... Coisa lá Do teatro Bailão do Adelson Albatros Gandoca Bailão do Herman Olímpico Mexe, mexe do Chico Sossego Dalas Clube do Bala Bom Vivan Tangerina Frog Estrela Vermelha Casa de Pedra Vale do Mel Espelhos Côncavos Casa das Lébaras Recanto da Paraguaia Eucaliptos A partir de agora Jucabala As pessoas saem do trabalho E saem do corpo E a partir de agora O que que acontece, Juca? A partir deste momento As pessoas saem do seu corpo E o corpo já não se domina Corpos que não queriam se ver antes Agora se desejam Corpos que se mantinham em distâncias Confortáveis durante o horário De expediente de trabalho Agora já não tem mais privações Unem-se num desejo louco e desenfreado De pertencerem uns aos outros Ainda mais depois da sexta ou sétima Garrafa de litrão Trazida na mesa de plástico E com o calor ensurdecedor Os corpos se unem Filhos serão gerados Rogério de dente Na segunda-feira Ai, ai, ai Mas é lá o segundo Que nós vamos discutir Hoje deixa os corpos falar Vamos que vamos Ya, ai, 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 ai Mardolito Bailão, o cheiro deveria Agora acontece o seguinte, Juca Também nós não podemos nos esquecer Claro Que além de tudo isso que acontece Tem gente que ultrapassa Os limites Ultrapassa o limite E passa por uma outra dimensão É a dimensão da alegria A dimensão do desgoverno A dimensão daqueles que não se comandam A dimensão do pé do vindo na casa A dimensão da semana ruim Porque A bola de fogo Nós teremos a participação especial aqui da bola de fogo É Ele Ele que vem participar conosco aqui Na participação especial da bola de fogo Bola de fogo da Rádio Teia Márcio Martins Cantando conosco a bola de fogo Não quero que fale meu nome aí Ele vai cantar conosco agora Vou cantar só uma vez Atenção Porque a Viviane pediu Só uma Atenção Márcio Porque ela foi jantar ontem e o novo foi junto Atenção Márcio Martins Uma vez só Agora foi Fireball Márcio De novo Márcio 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 Vigiane Pra você Márcio 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 Foi bom Caiu Márcio Márcio Agora vocês vão ver O municiatê está no ar Sejam todos bem vindos A melhor happy hour do rádio brasileiro estar no ar. Um abraço pro meu amigo Jairinho Delgado, que sempre tá junto. O Jairinho Delgado que é um grande músico, né? Grande músico, grande compositor. Eu gosto daquela versão que você fez. É, o Jairinho faz música, nós detonamos com ela. Eu gosto daquela versão que você fez, aquela do pó pegar. É. Aquela do pó pegar. É muito boa. E você fez a versão, como é que é o nome? Pó peidar. Pó peidar. É, exato. Vamos lá. Nós é do tipo peidante, peidemo a todo instante, até redemo uma instante pra peidar. Onde nós chega peidando, o povo sai se abaixando o povo sai se empurrando pra nós peidar Nós peida bem abaixado, nós peida bem apertado, nós peida de todo lado pra peidar. Onde nós chega peidando, o povo sai se empurrando o povo sai gritando pra nós peidar Pó peidar. Pó bufa só pra pós peidar Vem aqui, peida ali, peida lá Hoje a noite tá bom pra gente peidar. Pó peidar Pó bufa, pós só pra pós peidar Alô Jairinho Delgado Deigado Tem uma música do Jairinho Delgado Delgado Que é muito bonita, que se chama Fulana Fulana Já escutei essa música? Já, já escutei boa essa música É, se eu não me engano, no começo dessa Você sempre me pediu que eu fizesse algum refrão com seu nome Hoje eu procurando dentro de umas caixas véias Tô rasgada Encontrei uns bilhetes que eu não conheci Não acreditei O que ela achou, Fulana? É, daí eu sei que é o refrão Mas eu nunca vou te dar o gosto de ouvir, sei dizer assim Fulana Eu não me lembro Ih, agora Eu sei que tem fulana Que ele fala que a mulher queria Que ele escrevesse uma música pra ela Ah, que ele tivesse uma música pra ela Daí ele escreveu, sabe? Ela encolha o pé no fiambi dele Ah Ele canta assim Fulana Ele não canta o nome dela É isso Ele fala Quando você estiver escutando as músicas Vai saber que foi pra você Mas eu não vou te dar o gosto Se escutar Eu vou te dar o teu nome É, mas você sabe que é pra você Que tudo que as coisas que eu tinha escrevido Nada era o que eu sentia Meu Deus do céu Jauri, dizem aí que essa mulher, essa tarde fulana Tá bebendo até hoje Se entregou pra bebida Só pode, né, Juca? Mas isso aí é um pé do ouvido bem dado Um pé do ouvido de amor Até não sei se eu vou fazer uma música chamada Pé do ouvido de amor Pé do ouvido de amor Agora, a fulana Olha, Jauri, mas dá uma música bonita pro Tibadalo Pé do ouvido de amor Vai lá Eu levei Tô sentindo a dor A dor Do pé do ouvido de amor Eu levei Tô sentindo a dor A dor Do pé do ouvido de amor Eu levei Eu levei Sentindo a dor A dor Do pé do ouvido de amor É só fazer a letra agora É só fazer a letra, já tem o refrão Ela me deu um pé do ouvido Me fez virar a cara Eu caí no chão Por causa dessa mulher Essa mulher é desgraçada Não faz nada Nem deixava a casa suja Ia embora Sem roupa Que ficava lá Brincando com as colheres E o meu filho Tavam tudo lá pra rua Tudo sujo E eu aqui pensando O que fazer Enquanto isso Sua mulher fritava um ovo E um torresmo Para comer O Juca Eu tô Sentindo a dor Do quê? A dor Do pé do ouvido de amor É? Chega a bola Do pé do ouvido de amor Do pé do ouvido de amor